A gente troca os nossos direitos, é um desastre o que existe na política pública, na política de saúde, os cortes de verba. O Rio de Janeiro entrou em estado de emergência no ano passado. Como conquistar o SUS, o aborto gratuito, se o SUS hoje não funciona? Do mesmo jeito, como avançar na luta contra os conservadores, se a presidenta é Dilma, que os nossos direitos, mais do que nunca, companheiros? A gente precisa avançar unida, a gente quer dizer não à velha direita, a gente quer dizer não à toda falta de democracia, mas a gente também diz não à nova direita, ao governo, ao PT, que rifa todas as nossas conquistas. Por isso a gente chama a unidade das duas mulheres feministas, a unidade das trabalhadoras, que estão no dia a dia sofrendo todos os efeitos da crise, para continuar na luta, porque a nossa luta no 8 de março vai ser todos os dias. Quando uma mulher avança, nem o homem retrocede, é isso aí, companheirada, estamos na luta!